Boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de dicas do Dark Souls 2 Voltamos aqui com a DLC em busca da coroa do Velho Rei de Ferro E hoje trago-vos uma dica bem importante, bem útil, por assim dizer, para aqueles que estão aqui a tentar passar esta DLC E assim como eu, chegaram à zona de bosse e para aqueles que já lá chegaram sabem que tem lá 4 estátuas Ou então vejam a parte 6 da nossa guia Vocês vão ver que eu cheguei lá e tinha 4 estátuas para destruir Essas estátuas dão vida ao bosse E nós precisámos de umas tacas especiais Aqui já não me recordo bem o nome delas, mas já vemos quando as encontrar Para poder destruir essas estátuas, ok? Eu só tinha duas Portanto, falta-me destruir duas estátuas E eu aqui vou-vos mostrar a zona onde é que vocês as vão poder encontrar, ok? A partir aqui desta fornalha principal Vocês sobem aqui nestes levedores Vamos subir aqui até ao último piso Prontos, chegamos cá em cima Agora vamos entrar aqui nesta portinha Vamos passar aqui uma zona que tem aqui alguns inimigos Que eu também já os derrotei para não estar aqui a perder tempo Vamos passar aqui por este foguinho Subimos aqui ao segundo piso Pessoal, vocês também podem Também podem bater nestas estátuas Se quiserem para que vos ajude a derrotarem os inimigos Aqui aproveito também já para vos dizer Dar aqui uma dica para descerarem esta parede aí com aqueles inimigos chegando com os barris Porque aqui vai ter também um anel Mas pronto Aqui o assunto deste vídeo não é um anel É mesmo aquelas tacas Vocês vão precisar para derrotar as estátuas, ok? Vamos passar aqui E já E aqui está pessoal Neste baú Mesmo aqui no fim desta zona Vão ter aqui quatro Tacas Dessas para o boss Vamos aqui pegar nelas Smelter Egg Ok, temos quatro Então é isso pessoal Espero que tenham gostado desta dica para vocês Se gostaram já sabem Deixem o vosso gosto, o vosso favorito E vemos no próximo vídeo pessoal Fui